Problemas fitossanitários na Goiaba. É uma dúvida da telespectadora do Rio Grande Rural. Ela quer saber do que se trata e o que pode fazer para conter. A dúvida da nossa telespectadora é o tema do Emater Responde dessa semana. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Roca Salles, localidade de Marechal Hermes, na propriedade dos agricultores Ivanir e Rosane Boni, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Minas Gerais, a senhora Áurea de Andrade Silva, que reside em Caiana, e ela quer saber o que fazer com as suas goiabas, que nem chegam a amarelar, ficam esverdeadas no tamanho normal do amadurecimento e caem do pé. E quem vai responder a dúvida técnica da Áurea é o extensionista rural da Emater em Roca Salles, Guilherme Miritz. É contigo, Guilherme! Bom, dona Áurea, eu vou tentar responder a sua dúvida aqui na propriedade do senhor Ivanir. O que está acontecendo com as suas goiabas não é muito comum de acontecer, tanto é que nesse pomar que nós estamos eles não aconteceram. É comum as goiabas caírem, a goiabeira dispensar os pequenos frutos, até 60 dias depois que pegou a flor. Então, frutinhos pouco maiores que o tamanho de uma azeitona. Isso seria o normal. No seu caso, que as goiabas caem com o tamanho de madura, porém ainda verde, tem algumas coisas que podem estar acontecendo e você não vai ter que tentar investigar. Se aconteceu só num ano, o que pode ter acontecido foi o quê? Falta de precipitação, falta de chuva. Isso é uma das primeiras coisas que acontece quando a planta começa a ter déficit de água, ela dispensa as frutas. Se aconteceu em um ano, muito provável que foi isso. Se aconteceu em mais de um ano, outros fatores podem ter ocorrido. Um deles, o que pode ser? A fertilidade do solo pode ser insuficiente. A planta de goiaba, para sustentar a carga que ela tem, que geralmente é bastante carga de frutas, ela precisa estar bem equilibrada em adubação. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, são macronutrientes que são essenciais. E outro micronutriente que vai influenciar em a planta segurar a goiaba até o fim, é o zinco. Ele tem que estar em pequenas quantidades no solo, mas tem que estar presente. Para a gente descobrir se precisa ou não realizar uma fertilização do solo, é interessante a senhora fazer uma análise desse solo. Coletar a moça ao redor dos pés de goiaba, até um metro, um metro e meio de distância, e mandar para o laboratório fazer a verificação, essa análise. Depois, entregar a um agrônomo ou um técnico agrícola para fazer a interpretação e ver se necessita de alguma fertilização para repor esse nutriente. Se estiver ocorrendo alguma doença ou algum ataque de uma praga que esteja ocasionando essa queda das frutas, a senhora vai notar algum sinal, seja no pedúnculo, que é aquele cabinho que segura a goiaba, ou mesmo na fruta. A senhora percebendo isso, a dica que eu posso lhe dar é procure um agrônomo, procure um técnico da Imater de Minas Gerais, porque daí a senhora vai ter a recomendação correta de se é necessário ou não fazer a aplicação de algum produto químico. O normal é, depois que começa a floração, começa o pegamento da flor, até 60 dias depois, goiabeiras, como essa variedade que é a paluma, ela dispensa as frutas para manter a planta equilibrada, ela vai sustentar somente as plantas que ela consegue nutrir. Então, esse aqui é o tamanho um pouco maior de uma azeitona, até esse tamanho, é normal que a goiabeira dispensa 50% até 60% das frutas. Dá um estranhamento no primeiro momento, mas é um raleio natural que a natureza proporciona para a planta conseguir nutrir todas as outras goiabas. Aquele raleio que se faz no citrus manualmente, a goiabeira mesmo faz. É, a goiabeira faz por conta, algumas variedades fazem mais, como essa que eu citei que é a paluma. Tem algumas variedades que elas não vão fazer, então daí você vai auxiliar. Nós temos aqui uma planta muito vigorosa, essa aqui é uma planta que é muito bem nutrida, então, com certeza, ela consegue nutrir 50 kg de goiabe. Só que tem algumas plantas que elas são mais débeis, mais raquíticas, que elas não conseguiriam. Então, fica a nosso encargo ir lá fazer a seleção. E aí aproveitar, como até os 60 dias a planta tem a tendência de fazer uma dispensa natural, se ela não fez, você ainda pode ir lá escolher e ajudar ela. E aí Amém.